Paulinho, você acha que poderia ter sabotagem, ou poderá, na realidade, ter sabotagem no domingo, nesse evento do Presidente da República? Aqui nos Estados Unidos, começou em junho de 2020, quando no TikTok, alguns manifestantes, alguns, não manifestantes, mas alguns eleitores do Joe Biden, ou pessoas que se identificavam contra o Donald Trump, começaram a fazer esse movimento, de se cadastrar para os rallies, para os comícios do Trump, que aconteciam em arenas por todo o Brasil, e esse era o primeiro que ele ia fazer depois do início da pandemia, a gente estava no de junho de 2020, um momento ainda muito agudo na pandemia do Covid-19, e ele marcou um rally em Tulsa, Oklahoma, e naquele mesmo momento, também estavam acontecendo pelo país uma onda gigantesca de protestos violentos, aqueles que começaram com a morte do George Floyd, e o Trump marcou esse comício para Tulsa, e as pessoas na internet, no TikTok, etc., se mobilizaram para fazer esse mesmo movimento, muito parecido com o que está acontecendo agora no Brasil, ou seja, esse filme está chegando no Brasil aí com pelo menos dois anos de atraso, e funcionou, o comício foi, não foi um comício cheio, não, foi um comício bastante vazio, não necessariamente só por causa desse boicote, muito porque naquele momento as pessoas estavam com medo do Covid, e com medo de como seria o esquema de teste de Covid para poder entrar, e também medo dos protestos, mas juntou ali um monte de coisa, e o comício do Trump, naquela época, esse comício especificamente do Trump em Oklahoma, em Tulsa não foi bem sucedido. Depois, eles passaram a utilizar ferramentas de inteligência para permitir que isso acontecesse, que as pessoas se cadastrassem, e mesmo assim, você usasse a inteligência para descartar os convites que você estimava que fossem falsos, e mesmo assim, todos os outros comícios seguintes do Trump tiveram um enorme sucesso. Então, o que o presidente Bolsonaro pode fazer nesse momento é, o que o Trump fez, não imponha limites no número de pessoas cadastradas, e aí funciona na base de quem chegou primeiro, senta. O fato de você ter sido aprovado e receber um ingresso, não significa necessariamente que você vá ter direito a participar do comício. Muito bem.